Olá meninas, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje eu vim aqui trazer o tutorial deste short que está super na moda. A pedido de algumas meninas que já me inscreveram lá no direct do Instagram, Natália do Vale Oficial, me pedindo que publicasse esse shortinho e o seu top. Então, eu vou começar esse tutorial para vocês. Essas cores aqui são as cores que eu montei, que eu gostaria de fazer, mas você fica livre para montar nas cores que você quiser, viu? Então, aqui eu utilizei na produção dele seis cores. Eu utilizei a branca, uma marrom, uma jamais café com leite, uma mostarda, uma colorida e uma azul. Então, ao longo do trabalho, a cada cor que eu for usar, eu vou falar a numeração das cores para vocês. As linhas que eu utilizei aqui são linhas da Cleia e são linhas da Anne também, para mostrar a vocês que há possibilidade de trabalhar com os dois tipos de fio em um trabalho só, sendo que quando você utilizar a Cleia, você coloca duas pontas e quando você utilizar a Anne, você coloca só uma ponta, viu? Para poder o trabalho ficar na mesma textura. Então, vamos iniciar o short por aqui, ó. A gente inicia por este iniciozinho que é tipo uma florzinha, né? Vamos começar. Nós vamos iniciar aqui fazendo a laçada da agulha para iniciar o trabalho. Aqui eu estou começando com a linha branca, mas você pode começar nas cores que você definiu o seu short, claro. Aí aqui eu vou fazer cinco correntinhas, cinco. A agulha que eu estou usando aqui, este lado aqui, é o número dois, viu? É a agulha da Círculo, mas você pode usar a agulha também de sua preferência, é claro. A agulha 1,75 milímetro também fica bom para fazer o trabalho. Aqui tem cinco correntinhas, daí eu fecho aqui a correntinha, deixa eu passar esse fio para cá, aí a gente vai fechar aqui, eu vou subir aqui três correntinhas e vou fazer aqui, ó, três pontos altos. Só que a correntinha, como eu já falei em outros vídeos, ela funciona como um ponto alto, né? Então, eu fiz dois pontos altos, com a correntinha ficaram três pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntinhas e vou fazer mais três pontos altos. Olha, gente, eu fiz algo para facilitar para vocês aqui nesse trabalho. Eu vou trabalhar assim, toda vez que eu for fazer correntinha e pontos altos, vão ser blocos de três, viu? Que é para facilitar para vocês, na hora que estiver fazendo, não esquecer, ó, três correntinhas de novo e três pontos altos de novo. Eu fiz todo o short assim, viu? Tudo em três, para poder facilitar para vocês, para vocês não se atrapalhar, não esquecer. Sempre vocês vão lembrar que é três, ó, três correntinhas novamente. E aqui, ó, eu pego esse fio aqui e passo ele para cá, porque aqui, ó, eu passando ele para cá, eu vou fazer o crochê aqui, ele já vai ficar preso aqui, né? Ele já fica meio que arrematado, né? A gente pode cortar depois. Então, aqui, eu vou fazer mais três pontos altos. E agora, eu vou fazer mais três correntinhas, ok? Ó, a gente fechou esse bloquinho, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz para subir o trabalho e vou pegar na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo para a gente fechar aqui. Então, fechamos. Agora, eu vou caminhar aqui para cá, fazendo pontos baixíssimos aqui no ponto, só para poder eu vir para esse ângulo aqui, ó. Então, aqui, eu faço um ponto baixíssimo, eu venho no próximo aqui, faço outro e venho aqui, já estou no meio aqui e faço ponto baixíssimo. Cheguei aqui. Aqui, agora, eu faço três correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, mais um bloquinho de três. Então, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos, eu fiz, contando com a correntinha, formou três. Eu faço de novo aqui três correntinhas e venho aqui e vou fazer três pontos altos, formando o meu lequinho aqui na quina. Em cada quina, a gente vai fazer um lequinho, né? Aqui, ó, fiz um lequinho, três pontos altos, três correntinhas, mais três pontos altos. Esse fio que está aqui atrás, gente, ó, a gente já pode cortar ele para ele não ficar atrapalhando a gente. A gente puxa assim um pouquinho. Aí, tira para ele não ficar atrapalhando. Agora, aqui, de um lequinho para o outro, eu faço só uma correntinha. Aí, eu venho aqui, ó, vou fazer outro lequezinho desse, do mesmo jeito, viu? Ó, três pontos altos. Opa, escapuliu. Três correntinhas. Novamente, três pontos altos. Três pontos altos. Então, eu fiz o segundo leque. Para mim, fazer o próximo, eu vou fazer igual eu fiz aqui, ó, uma correntinha somente no meio. E eu vou vir para aqui agora, a próxima quina, eu vou fazer outro leque desse. E aqui, na próxima, eu vou fazer outro leque para a gente fechar aqui essa carreira. Aqui, eu cheguei no final da carreira. Eu vou fazer a correntinha que a gente faz de união. E vou unir aqui, ó, na terceira correntinha do qual a gente começou. E fiz um ponto baixo. Eu finalizei a segunda carreira. Para subir para a próxima, eu vou fazer novamente naquele formato. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. No outro ponto, também, um ponto baixíssimo. E chego aqui nesse local. Tá vendo como ficou? Agora que eu cheguei aqui no local, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Três correntinhas e vou virar. Eu viro o trabalho, ó. Em vez de eu continuar para cá, eu vou virar. Porque eu vou vir para cá agora. Então, eu fiz três correntinhas e virei. Aí, eu vou vir aqui nesse espaço e vou fazer três pontos altos aqui. Três. Agora, eu faço uma correntinha e venho para aqui, para o leque, ó. E eu vou fazer um leque aqui também. Dois pontos altos, três pontos altos. Agora, três correntinhas e mais três pontos altos. Aqui, agora, eu faço uma correntinha só e venho aqui, ó, nesse meio aqui. E vou fazer três pontos altos aqui. Feito os três pontos altos, eu faço uma correntinha e venho para aqui. Vou fazer um leque aqui. Porque aqui é um leque, tá vendo? Então, em cima de leque, a gente sempre faz leque. E agora, três correntinhas e mais três pontos altos. Ok? Eu comecei aqui, fiz esse, fiz aqui, ponto, fiz o leque. Aqui, a gente vai repetir. Igualmente, a gente fez aqui, ó. A gente vai colocar aqui um bloco de três. A gente vai fazer um leque aqui, que é em cima do leque. E vai colocar um bloco de três aqui para terminar. Aqui, agora, eu cheguei no final da carreira. Eu fiz esse, esse, repeti aqui. Igualmente, eu fiz o lado de cá. E aqui, quando eu cheguei no último. Tá vendo? Aqui foi onde a gente começou, ó. A gente começou aqui, subiu para cá. Então, esse meio aqui, quando a gente chega aqui, a gente vai fazer aqui, igual a gente fez cá. Então, aqui, eu fiz o bloquinho de três. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, pegando aqui, ó. Sem fazer correntinha. Eu vou vir aqui, nesse meio. E vou, ó, fazer um ponto alto. Que é para ele ficar assim, ó. Tá vendo? Esse meio do lequezinho, da segunda carreira, a gente não faz trabalho. A gente só faz uma subida para o lado de cá com três correntinhas. E finaliza o lado de cá com um ponto alto. Deixa eu colocar a minha base aqui atrás, para vocês verem melhor. Tá vendo? É assim que fica. Essa base aqui, que a gente fez, é essa daqui, ó. É a primeira base que a gente faz o trabalho. Tá vendo? Aqui, ó. Uma perninha para cá e outra para cá. Esse lequinho do meio vazio. É esse trabalho aqui, que a gente fez agora. É a parte branca. Terminando aqui, essa parte. Ou pode ser de outra cor também, que você esteja fazendo. A gente faz uma correntinha e arremata aqui, ó. Porque essa cor aqui acabou. Ou seja, qualquer outra cor que você esteja fazendo. Essa acabou. A gente vai começar agora em outra cor. Aí, a gente vira para cá, para começar outra cor. Porque a gente iniciou desse lado. Viu? Se você tiver dificuldade em saber qual é o direito avesso do trabalho, se você estiver iniciando. Quando você começar, o lado que você está começando para você, é o direito. O lado que mais estiver para você, você trabalhando, é o lado direito. Então, quando você começar o trabalho, você pega um brochezinho e já coloca ele na parte para você saber que é o direito. Aí, você sempre inicia a carreira pelo direito, se for possível, né? No trabalho que você esteja fazendo. Então, vamos colocar aqui a próxima cor. A próxima cor é o marrom. Eu estou seguindo esse porque eu estou fazendo esse short. Eu estou fazendo o outro lado agora. Aqui está um lado e a gente vai fazer o outro lado. O outro lado. Então, aqui agora é a cor marrom. Eu vou utilizar esse daqui. Essa cor aqui é a branca. Vocês já sabem, não precisa falar a numeração, né? Que o branco é 8001. E esse daqui é o marrom da Anne. É a 7311. Que a gente vai trabalhar agora. Viu? Aí, aqui, a gente vai começar nessa parte aqui, ó. Sempre que a gente for começar, que for no espaço, vai ser assim. Viu? Que for nesse espacinho onde a gente deixa a correntinha, vai ser assim. Sempre. A gente vai começar aqui. A gente faz o ponto baixíssimo. Sobe aqui, ó. Três correntinhas. Tá vendo? Subi três correntinhas. E aqui, a gente faz dois pontos altos. Contando com a correntinha, formou três. Então, ficou um lequezinho de um bloquinho de três pontos altos. Então, a gente faz uma correntinha. Vem para o próximo espaço. E faz aqui, novamente, um bloquinho de três pontos altos. Aqui, uma correntinha. E aqui é um leque. Vamos trabalhar um leque aqui em cima. Vamos fazer três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo local. Que é para formar o nosso leque. Então, aqui, a gente faz uma corrente. E vem para cá fazer um bloquinho de três. A gente, agora, vai trabalhar assim. Só repetindo as carreiras. Viu, gente? Agora, aqui, uma correntinha. Aqui, eu vou fazer outro bloquinho de três. Eu vou repetir aqui. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Eu vou repetir aqui. Fazer o lequezinho aqui em cima do leque. Vou repetir aqui. E vou vir para cá. Vai ser sempre assim em todas as carreiras. A única diferença é que agora a gente vai ficar trocando de cor. Aqui, a gente está chegando no final da carreira. E aqui, para finalizar, a gente faz igual a gente começou. O espacinho, a gente fez um bloquinho de três, né? Então, o espacinho aqui, a gente também vai fazer o bloquinho de três. Porque tem que ficar igual os dois lados, viu? Aí, aqui, a gente faz o bloquinho, ó, de três. E aqui, a gente terminou essa carreira. Tá vendo? Aí, agora, a gente vai começar a próxima. A próxima carreira também é marrom. Então, a gente vira o trabalho e vai subir aqui, ó, três correntinhas. Tá vendo? Aqui, em cima do bloquinho, a gente não trabalha, né? A gente só trabalha nos espaços. Então, a gente subiu três correntinhas e vai vir para esse espaço aqui, ó. E vamos trabalhar o nosso bloquinho de três. Gente, esse short é muito fácil, né? As carreiras é só isso, gente. Só isso. Aqui, agora, uma correntinha. Aqui, ó, o espaço de fazer um bloquinho de três. Três pontos altos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. E aqui, é um leque. Eu vou fazer outro leque em cima. Gente, eu vou pedir a vocês que, se vocês estiverem gostando das aulas que eu estou promovendo para vocês, deixa o like de vocês para mim, compartilha com as amigas, com os amigos, porque é muito importante para me ajudar o canal a crescer. É muito importante isso, ajuda o apoio de vocês, significa muito para mim. Então, eu peço a vocês que, por favor, deixem o like, compartilhem para poder ajudar o canal a crescer. E eu estar trazendo mais e mais tutoriais para vocês de tudo que eu posto aqui no meu Instagram, né? No Natália do Vale Oficial. Então, aqui, eu fiz, né, o lequinho e eu fiz os dois bloquinhos de ponto alto e o lequinho. E aqui, eu vou repetir. Eu vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. Aqui, outro lequinho. Aqui, outro bloquinho, né? Bloquinhos. E aqui, o lequinho. E aí, eu vou repetir cá e aqui também. Tá vendo? Todas as carreiras serão assim. A gente fazendo esse mesmo estilo. Então, nós vamos continuar aqui fazendo a mesma coisa. Vamos fazer aqui um bloquinho de três. Opa, escapulinho. Vamos fazer aqui um bloquinho de três. Uma correntinha e vamos continuar o trabalho. Aqui, agora, eu cheguei no final da carreira. Eu vou finalizar aqui. A gente sempre começa e termina o trabalho como a gente fez a carreira. Tipo assim, ó. O que eu quero dizer. Essa primeira carreira aqui do marrom, a gente começou com um bloquinho fechado, né? Então, a gente finalizou com um bloquinho fechado. Essa carreira agora que a gente tá fazendo, a gente começou com três correntinhas, não foi? Deixando o espaço, né? Então, a gente tem que terminar do mesmo jeito. A gente tem que terminar com a correntinha deixando o espaço. A gente tem que ter o espaço aqui. Se aqui começou fechado, termina fechado. Se começou com abertura, fica com abertura no final. Então, aqui, a gente vai deixar aqui o espaçozinho aberto igual a gente fez no início. Então, aqui, ó. A gente fez o bloquinho. E pra deixar a abertura aqui, como é que a gente faz? A gente vai vir aqui na carreira anterior e vai pegar aqui, ó. Na correntinha. E vai fazer simplesmente um ponto alto aqui, ó. Só isso, gente. Que aí vai ficar aqui essa abertura, ó. Tá vendo? Começou com abertura e terminou com abertura. Só isso aqui. Aí, aqui, a gente já vai mudar de cor. A gente faz uma correntinha e corta a linha. Porque agora a gente vai mudar de cor. Então, ó. É importante também que toda vez que vocês terminar, arrematem logo a linha. Pra não ficar um trabalho, assim, cheio de fios, né? Pendurado. Ficar um trabalho limpinho. Então, na hora que você for fazer a outra parte do short aqui, já tá todo bonitinho. Então, aqui, eu já cortei. Eu vou começar outra cor agora aqui. E a próxima cor que a gente vai começar é esse daqui, ó. O café com leite. Que eu vou utilizar. Esse é da Cleia. Eu vou utilizar duas pontas. A numeração dele é 7625. 7625. Então, eu vou começar aqui agora com a linha café com leite que eu mostrei a vocês. Ela é Cleia. Eu vou utilizar duas pontas. E eu vou começar aqui igual já mostrei a vocês. Como a gente começa quando tem o espaço. Quando tem o espaço, gente. A gente sempre começa fazendo aqui assim, ó. Um ponto baixíssimo. Três correntinhas. E a gente vai fazer aqui o bloquinho de três, viu? Sempre vai ser assim no início. Quando for com o espaço. Aqui, uma corrente. E vou fazer o próximo bloquinho aqui. Então, com essa cor aqui, a gente vai trabalhar duas carreiras também. Vamos fazer exatamente como fizemos na marrom. Vamos fazer aqui. Duas carreiras dessa vindo trabalhando aqui. Aqui. Chegamos no final da carreira novamente. Como eu falei a vocês. Quando a gente termina com um bloquinho de três aqui. Né? Um espaço. E ainda tem um outro bloquinho. A gente simplesmente vem na correntinha que a gente começou. A carreira anterior. E faz um ponto alto. Só isso. Porque aí vai ficar um espaçozinho aqui, ó. Pra gente começar a próxima carreira, né? A gente faz uma corrente. E finaliza aqui essa carreira. Então, aqui, nós já temos aqui, ó. Três cores do nosso short. A próxima cor que a gente vai colocar agora aqui novamente é o branco. Viu? Eu vou continuar a sequência. Se vocês quiserem ver o short já e associar já as cores das carreiras, eu vou deixar a foto do short lá no Instagram, Natália do Vale Oficial, que é o meu Instagram, pra vocês visualizarem a foto. Porque aí vocês veem bem de pertinho cada carreira, cada ponto, como finalizou, como iniciou, a sequência das cores. Vai tá tudo lá, viu, gente? Pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários aqui embaixo, falando que eu respondo. E vamos lá. Continuar agora com a cor branca. Aqui, agora, eu já terminei a carreira branca. Já arrematei também. Você vê, já arrematei todas as pontinhas, pro trabalho ficar limpo. A próxima carreira que eu vou usar aqui agora é a cor mostarda, da Cleia. Eu vou utilizar duas pontas. E a numeração dela é 70-30. Após eu fazer com essa mostarda, eu vou voltar para a cor marrom, que é a que eu já utilizei aqui no início. É a mesma, com a numeração 7-3-11. É a mesma que eu mostrei. Que aqui o nosso short está assim já, tá vendo? Nós já fizemos esse aqui, o branco, o marrom, o café com leite e o branco novamente. Estamos aqui, ó. Aí vamos fazer agora o mostarda, esse daqui. E depois vamos repetir o marrom que a gente já usou no início, ok? Vamos lá iniciar a carreira. Aqui agora, eu já terminei a carreira mostarda e a marrom. E já está assim, com o formatinho do nosso short. Aqui, gente, as laterais do short. Aqui é onde ficam nossas pernas. E aqui é onde a gente faz a prega com o outro lado pra formar o fundo do short. Né? Só mostrando a vocês. Aqui agora que eu terminei essas, eu vou continuar agora. Eu vou colocar aqui. Depois da marrom, eu vou colocar esse coloridinho. Depois o branco e depois o azul. Esse coloridinho aqui é esse aqui, ó. É da Anne. Você vai utilizar uma ponta só. E a numeração dele é 99,76. Depois dele, você vai utilizar o branco, que a gente já utilizou nas outras carreiras. E depois, você vai utilizar o azul, que é esse daqui. Aí, você vai colocar duas pontas desse daqui. Porque é cléria. A numeração desse daqui é 21,51. Aí, a gente vai fazer aqui agora esses. Lembrando sempre que cada cor que a gente trabalha são duas carreiras, viu? Sempre duas. Então, eu vou continuar aqui fazendo essas cores aqui e volto pra mostrar a vocês como que a gente faz a união do short. Como é bem simples para a gente formatar esse short, né? Nas laterais e no fundo. É muito simples. Então, já já eu volto mostrando a vocês. Vamos fazer aqui agora as carreiras colorida, branca e azul. Então, meninas, aqui concluímos essa parte, que é a parte que a gente tem que fazer a frente e as costas do short igual. A gente faz igual. Mesma proporção de tamanho aqui é a que já tá pronta, ó. A que eu mostrei a vocês primeiro, vocês. E essa daqui é a que a gente fez agora. Então, como é que a gente vai unir essas partes? A gente vai unir assim, ó. A gente primeiramente vai unir aqui, na parte do fundo do short. Então, mas a gente não une simplesmente fazendo um nozinho aqui. Não, não é assim que a gente une, porque a gente tem que criar uma estrutura de fundo, né? Então, vai ser unido as partes. A gente vai unir com a mesma linha que a gente fez a última carreira. Pra poder não ficar, né, uma emenda feia. Então, a gente une com a mesma linha. Nós iremos fazer assim, ó. Você prepara a linha com a agulha. Você vem na ponta. Nessa ponta aqui, ó. Tá vendo? O short. Você vai vir aqui nessa ponta. Aqui. Eu tô aqui com o de cá. Aí, aqui na ponta, ó. Eu olho pra ver se tá no direito. Aqui, pelo que eu iniciei, eu tô vendo que tá no direito. Então, eu vou vir aqui. Na ponta, onde é o leque. E vou fazer assim. Um ponto baixo. Três correntes. E vou fazer um leque aqui. Esse mesmo leque que tá aqui, ó. Que eu fui fazendo em todas as carreiras, eu vou fazer aqui. Então, a correntinha com três. Dois pontos altos. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Opa, ficou uma perninha aqui sem tirar. Ui. Aí, aqui agora. Três pontos altos. Ok? Eu fiz um lequezinho, não foi? Aqui na estrutura. Agora, eu vou virar aqui, ó. Eu vou virar o paninho. Pra eu vir pro lado de cá. E aqui, ó. No ponto que tá aqui. Eu venho aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Só pra poder eu caminhar aqui, ó. Pra poder eu caminhar aqui pro meio. Aí, aqui nesse outro ponto. Eu faço um ponto baixíssimo novamente. E chego aqui no meio. E aí, faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu subo. Três correntinhas. E vou fazer um lequezinho novamente. Aqui, eu tô criando uma estrutura para o fundo do short. Para que ele fique perfeito no corpo. Porque tem shorts de crochê que as pessoas fazem. E não colocam a estrutura no fundo. E aí, fica aquele fundo de short encolhido, repuxando. Fica feio. Então, aqui, ó. Eu fiz dois lequezinho. Agora que eu fiz os dois lequezinhos. Como é que eu vou fazer? Eu viro pra cá novamente, ó. Virei o trabalho novamente. Tá vendo? E vou... Vou caminhar aqui, novamente, para o centro. Com ponto baixíssimo. Tá vendo? Eu cheguei aqui no centro, né? Peraí, aí, ó. Aqui, agora eu vou chegar no centro. Aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar o short de cá. E vou olhar. Aqui, o meu aqui, tá no direito. Então, o daqui, deixa eu ver como é que tá. Tá no direito também. Esse daqui, ó. Tá no direito. Todos os dois. Só que eu tenho que trabalhar no avesso, né? Então, eu vou vir com ele e vou fazer assim, ó. Ai, peraí. E vou colocar ele aqui em cima, ó. Porque eu vou pegar aqui, pelo avesso. Então, esse lado aqui ficou o avesso. E o de cá também. Por isso que eu falei, quando você for começar o trabalho, você marcar o lado direito. Mas, se pra você, tanto faz, direito ou avesso, você não importa muito. Aí, não tem problema, não. Você pode fazer seu arremate normal. Aí, aqui, eu vou unir assim, ó. Tá vendo? Aqui, eu vou introduzir assim, ó. No meio. Que eu vou fazer emida no meio. Então, eu vou vir aqui no meio do leque de cá. E vou entrar no meio do leque de cá do outro, ó. Unindo os dois. Os dois leques, tá vendo? Vou unir os dois. E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Aí, eu vou fazer mais um ponto baixo. Ficaram dois, né? Dois pontos baixos aqui, ó. E vou fazer mais um. Ficaram três pontos baixos. Agora, eu faço uma correntinha. E aí, eu corto aqui, ó. Porque já tá feita aqui a união. Depois, eu arremato aqui essa linha aqui pra gente. Aí, aqui, ó. Quando eu for vestir esse short. Eu sei qual é o direito e o avesso. Porque vai ter essa emenda aqui no fundo. Na parte de dentro do short. Na parte de fora, não vai ter nada. Na parte de fora, vai ser assim, ó. Normal o crochê. Não vai ter nada. Esse daqui é o nosso fundo do short. Pra que ele fique com acabamento perfeito. Quando a gente for vestir. Então, agora, vamos ver como a gente vai continuar o short. Já que ele já tá aqui, ó. Emendado. Aqui embaixo, ele já está fixo. Então, agora, a gente vai vir assim, ó. Tá aqui. A gente vai vir aqui, ó. Na lateral. No mesmo lugar onde a gente iniciava as carreiras e terminava. E terminava. Então, a gente vai vir aqui. Do mesmo jeito que a gente tava fazendo antes. A gente vai vir aqui. Vai fazer um ponto baixíssimo. As três correntinhas. E vai iniciar aqui. Do mesmo jeito, viu, gente? Das outras carreiras. Aqui, ó. Dois pontos altos com a correntinha. Formou um bloquinho de três pontos altos. Agora, uma correntinha. E vai vir pra aqui e fazer o bloquinho novamente. Vamos dar sequência. Igualmente, a carreirinha aqui, ó. Que a gente fez. Do mesmo jeitinho, viu? A gente vai vir até chegar aqui, ó. Onde a gente fez a emenda com o outro lado. Viu? Aqui agora, ó, meninas. Eu comecei aqui. Eu vim e fiz. Igualmente, a gente tava fazendo nas carreiras. Daí, eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui onde é a parte do lequezinho, né? Que a gente fazia assim e vinha. Então, eu cheguei aqui e tem a emenda. Como que a gente faz? Cheguei aqui nesse último ponto. Tem o lequezinho ao qual já está emendado os outros leques. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou vir aqui nesse leque aqui, no centro dele. E vou fazer um bloquinho desse de três. Então, aqui, eu fiz um bloquinho de três. Eu faço uma correntinha. E venho para aqui, ó. Esse lequezinho daqui. Eu venho aqui nessa alça aqui, ó. Na alça. Não é aqui no meio, não. É aqui, na alça. E eu vou fazer outro lequezinho desse aqui, ó. Não se preocupe, que depois ele vai ficar certinho. Porque você acha que vai ficar um pé do outro, mas não. Aqui, eu faço uma correntinha. Eu fiz o bloquinho. Fiz a correntinha. Eu venho aqui na outra alça, ó. Aqui na outra alcinha do leque. E vou fazer aqui um bloquinho de três também. Três pontos altos. Aí, eu faço mais uma correntinha. E vou vir aqui agora, ó. Esse aqui é o lequezinho já do lado de cá, ó. Que é o centro, né? Então, aqui, ó. Aqui no lequezinho. Após a gente fazer na alça desse, que tá unindo. A gente vai vir aqui nesse. E vai fazer aqui o lequezinho também. O leque não. O bloquinho de três, viu, gente? Verdade. Aí, aqui, uma correntinha. E aqui, agora, eu vou continuar. Essa volta que eu fiz aqui, ó. Aí, eu fiz aqui. E agora, eu vou seguir aqui, ó. Viu? Eu vou seguir aqui. Então, vamos. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer aqui até aqui. Porque aí, eu vou mostrar a vocês o que vai acontecer. Pra gente unir essa parte com a outra já. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Do mesmo jeitinho que tá aqui. A carreira de baixo, a gente vai fazer em cima. Em cada espacinho, colocar um bloquinho de três. Aqui, agora, ó. Meninas, eu vim. Eu tava aqui. Vim. Cheguei aqui. Continuei. E vim. Do mesmo jeito. Eu não parei. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente veio aqui, ó. Veio. Fez aqui. Essa parte. E aí, veio. E subiu aqui. Agora, a gente vai emendar as duas laterais do short aqui, ó. A gente vai fazer isso. Tá vendo? Aqui, a gente emendou uma com a outra. Após ter emendado, a gente começou aqui. Começou aqui nessa ponta. E veio. E veio aqui tudo. Agora, a gente vai chegar aqui e vai fazer assim, ó. Vai unir a parte de cima com a parte de cima. E a parte de baixo com a parte de baixo. Aqui, ó. Fundo do short. Tá vendo? Como tá? Aqui, agora. A gente não tem como fazer assim. Porque o crochê caminha pra frente. E a gente tem que emendar aqui voltando. Então, o que é que a gente faz? A gente vira, né? A gente vira o crochê pra cá. A gente vira. Aí, quando a gente virou, tá assim, né? Como se a gente fosse fazer aqui de um lado. Igual a gente tava fazendo. Só que a gente vai fazer os dois juntos. Pra poder a gente fechar a lateral. Aí, aqui, a gente vai fazer assim, ó. Pra começar, você faz uma correntinha com três. Tá vendo? Como eu falei. Que eu idealizei todo o projeto em três. Pra facilitar pra vocês. E aí, eu vou vir aqui, ó. Do outro lado. Deixa eu segurar aqui com a outra mão. Aí, aqui, eu fiz três correntinhas. Eu venho aqui, ó. No início da carreira do lado de cá. Onde tem as três correntinhas. Eu venho aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixo. Baixíssimo, não. Um baixo. Tá vendo? Olha como ficou. Eu uni. Tá vendo? Pera aí. Deixa eu puxar pra cá. Eu uni, ó. Com uma corrente de três. Só isso. Tá vendo? Eu fiz uma correntinha de três. E uni esse lado com esse. Aí, aqui, agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou descer aqui essa carreira fazendo isso, ó. Uma laçada na agulha. E venho no paninho de cá, ó. No de trás. E aqui, nesse daqui, eu vou fazer o bloquinho de três. Ó. Fiz o primeiro bloquinho de três, né? Pronto. Ok. Não vou fazer correntinha, não. Viu? Fiz o bloquinho de três. Laço a agulha. E venho pra cá, ó. O bloquinho de cá, agora. Do lado de cá. Da frente. E, ó. Vou fazer um bloquinho de três aqui. Não faço correntinha. Eu não vou fazer correntinha na lateral, viu, gente? Aqui, eu fiz o bloquinho na frente. Agora, eu vou fazer um bloquinho na parte de trás. Aonde tá o próximo. Eu já fiz um nesse. Agora, eu vou fazer nesse. Então, aqui, eu laço a agulha. E vou no bloquinho de trás. E vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. Novamente. Agora, eu laço a agulha e volto para frente. No próximo espaço que tá vazio, vou fazer um bloquinho de três também. E é assim que a gente vai descer aqui a nossa lateral. Viu? Em todos os espaços que tem aqui dos bloquinhos, a gente vai fazer um bloquinho. Fiz na frente, agora vou pra trás. O próximo aqui que tá vazio é esse. O daqui já tá preenchido. Então, esse daqui é o vazio. Eu venho pra ele. E vou fazer aqui o meu bloquinho de três. Fiz três, tá vendo? Agora, eu volto pra frente. E venho aqui fazer o bloquinho de três novamente. Peraí que eu vou mostrar a vocês como é que tá ficando. Fiz, né? Pronto. Olhem. Essa é a nossa lateral. Tá vendo? Se você quiser diminuir o ponto, você diminui pra ele ficar menorzinho. Mas é assim que vai ficar. Ó, você já une a frente e contraz e fica perfeitinho. Porque ele fica, tipo, como que aqui tem uma prega e ele vai descer. Porque aqui a gente uniu os dois só com a correntinha de três, né? Foi só uma correntinha de três aqui, ó. Que a gente fez e uniu. Então, ele já desce aqui, já que é menorzinho e ele desce um pouquinho maior. Aí, aqui agora, eu vou fazer o bloquinho de cá e vou vindo assim, ó. Bloquinho aqui, bloquinho cá, bloquinho aqui, bloquinho cá, bloquinho aqui, até chegar aqui na ponta. Quando chegar aqui na ponta, a gente vai continuar o trabalho rodando ali na perna, pra fazer a perna do short. Então, vamos continuar aqui fazendo os bloquinhos. Então, aqui eu fiz toda a carreira já, meninas, ó. Eu a preguei todinho, já. Olha a nossa lateral. Tá vendo como está? Já está toda firme. Toda pregada. Aqui, quando chega no último, que é o lequezinho, eu faço um e faço cá também. Do mesmo jeito que a gente desceu. Um lá e um cá. Então, aqui, quando eu chego aqui, terminou, né? Então, aqui, ó, a perninha do short está já fechada. Agora, a gente vai trabalhar aqui rodando só até a altura que a gente quer o tamanho da perna do short. Se a gente quer um shortinho curto ou um shortinho maior. Então, aqui, quando eu cheguei aqui, que eu fiz isso no de cá e no de cá e terminou, não tem mais. E aqui é um leque. Eu vou formatar esse leque aqui. Vou deixar ele no formato do leque. Eu faço aqui as três correntinhas e faço os outros três aqui. Os outros três pontos altos. Então, aqui na ponta vai ficar o meu leque, né? Que quando eu vier chegar aqui na carreira de cá, que eu dei a volta, eu vou finalizar ele aqui também pra poder unir. Então, aqui, agora, a gente continua a carreira normal, viu? Três pontos altos e uma corrente. Aqui, três pontos altos, uma corrente. Vou colocar aqui, novamente, três pontos altos. A gente vai vir aqui, ó, todo o trabalho é só isso. Cada bloquinho aqui, ó, cada casinha, vamos colocar o bloquinho de três pontos altos e vamos dar toda a volta aqui no trabalho até chegar aqui, ó, pra gente fazer a união. Aqui, agora, eu já dei toda a volta e tô chegando aqui, ó, junto onde eu comecei. Então, aqui, como eu faço? Eu fiz o ponto, normalmente, o bloquinho, e aqui eu vou fazer, ó, no lequezinho, eu vou fazer um bloquinho de três, normalmente. Não tem segredo nenhum. Eu faço o bloquinho de três e faço uma correntinha. Pronto, só isso, gente. Agora, eu vou vir aqui, ó, no lequezinho e vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Só isso, ó, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Como se fosse um lequinho de um lado e um lequinho do outro lado. E ficou toda essa união. A parte aqui da cava, que a gente fez, normalmente, a carreira do mesmo jeito também. E aqui, a perna do short, ele tá assim, ó, já, tá vendo? Aqui, a perna de um lado, ó, e a gente depois vai fazer a outra aqui desse lado, do mesmo jeito que a gente fez essa. Então, essa perna aqui, se você quiser deixar já desse tamanho, você deixa, porque esse short é um shortinho praiano, né? Um short de praia pra você usar. Então, ele é ideal que fica curtinho. Eu vou acrescentar mais uma carreirinha aqui, porque eu tô fazendo esse short. É para mim, né, gente? Esse é meu. Quase nunca faço nada para mim. Sempre é de encomenda. Mas, esse daqui eu tô fazendo pra mim. Então, eu vou colocar uma carreirinha a mais, porque eu gosto um pouquinho maior, né? Então, assim, o tamanho dele é 38, 40, esse daqui. Depois, eu vou passar as medidas certinhas pra vocês, das quantidades de carreiras. Até mesmo na foto, vocês podem ver, né? Porque como tem essa questão de cores, dá pra contar perfeitamente. Mas, eu vou passar tudo certinho pra vocês fazerem, que acho que esse tamanho é o tamanho mais vendável, né? Que é 38, 40, a maioria da população é 38, 40, 42, né? Então, aqui eu vou fazer mais uma carreirinha. Normalmente, ó, se você também for querer fazer uma a mais, você vai subir três correntinhas. Fazer o bloquinho é só isso, gente. O trabalho é só isso. O short é isso. Bloquinho de três pontos altos e uma correntinha. Ó, agora pra cá. Bloquinho. Novamente. E vamos rodar aqui todinha a perna, só fazendo isso. Aí, a gente vai chegar aqui e vai fazer o bloquinho. Se você quiser fazer aqui, você faz também. Se não, você só faz unir. Vamos rodar aqui pra ver quando a gente vai chegar. Aqui, ó, gente. Eu já dei toda a volta novamente. Cheguei aqui, novamente, no lugar de unir. Fiz o bloquinho de três pontos altos, a correntinha. E vou vir aqui, ó, na terceira correntinha do ponto que iniciamos. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. E uma correntinha pra arrematar. E aí, a gente finaliza a carreira, ó. Tá vendo como ficou certinho? E aqui, a gente termina a perna do short nesse formato mesmo. A gente não faz acabamento. Este modelo de short, ele não tem acabamento. Ele termina assim. Mas, nada impede, se você desejar fazer no seu short, querer fazer aquele acabamentozinho, zigue-zague, deitadinho, que fica um charme, você pode fazer. Porque cada pessoa cria o seu design, né? Eu, como eu tô ensinando a vocês o modelinho do short, que está na moda agora e é assim, então eu vou deixar assim pra vocês. Então, aqui, ó, já está uma perninha feita. Lembrando a vocês que a gente depois vai fazer a outra perna. E aqui ainda tem a parte da cintura, que a gente vai subir aqui também. Porque esse short é um short acinturado. Ele é cintura alta. É muito charmoso. Então, aí aqui, ó, a gente já fez uma perninha e a gente vai fazer a outra. Viu? Então, aqui, como eu fiz, né? Eu fiz aqui. Deixa eu só finalizar aqui pra vocês. Aqui eu fiz uma correntinha. A finalização é só isso aqui, ó. Cortou, puxou e pronto. Arremata a ponta da linha pra dentro. A perna do short está prontinha. Agora, eu vou fazer a próxima perna do mesmo jeito, ó. Como tá aqui abertinho, como a gente começou, não foi? Vou, ó, vou começar aqui. Vou vir em todo o percurso. Quando chegar aqui, eu vou começar a trabalhar unindo as duas. Vou dar as duas voltas que eu dei, como cá. E já vai tá pronta, pronto o outro ladinho da gente. Igualmente esse, viu, gente? Igualzinho esse. A gente faz o lado de cá agora. Então, meninas. Aqui nós já fizemos um lado e o outro também. E aqui tá as duas pernas do short já prontinha naquele formato que a gente fez. Aqui é o fundo do short. Quando a gente faz aquela parte aqui que eu falei com vocês, ele fica assim, ó, perfeitinho. Aqui é o fundo do short. Quando a gente veste ele, ele tem que ter esse caimento aqui, ó. Todos os shorts e calças que a gente veste, ele tem que ter esse caimento, porque é a parte do fundo do short. Daí, quando a gente veste ele, ele fica assim, ó. Aí ele fica assim, com essa parte assim, perfeita. Pra ele não ficar assim, ó, essa parte aqui repuxando na gente. Então... Aí aqui ele já ficou assim, certinho, né? Então, aqui agora a gente vai fazer essa parte aqui pra subir a parte da cintura. Porque ele é um short mais acinturado. Então, ele vem aqui assim, ó, pra ficar perfeitinho, né? Então, vamos dar continuidade aqui com a linha branca, um fio só da Anne, que é esse mesmo que a gente utilizou aqui no começo. Então, vamos ver como é que a gente vai começar aqui. Daí, a gente vai começar a parte branca. Eu vou escolher, você pode pegar qualquer canto do short pra começar, aqui não tem nada. Eu vou escolher aqui na lateral. E essa primeira carreira que a gente vai fazer, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou começar aqui, nessa lateral. Você pode começar em qualquer canto. Sempre comece nessa abertura, ó, que é onde a gente vai trabalhar. Nessas aberturinhas, tá vendo? Em qualquer uma dessas, você pode começar. Eu vou começar aqui. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Opa, peraí. Tá um pouquinho aqui. Um ponto baixíssimo. E vou subir uma correntinha de três. Daí, eu vou fazer um lequezinho aqui, ó. Tá vendo? Só que eu vou fazer um lequezinho, não é de três. Eu vou fazer um lequezinho de dois. E aí, eu vou colocar aqui um ponto no meio. E vou fazer mais de dois pontos altos. A correntinha funciona como um ponto alto. Vocês já sabem, né? Então, ficou assim, ó. Um lequezinho de dois pontos altos de um lado e dois do outro. E uma correntinha só no meio. Ok? Aí, aqui, ó. Onde é todo fechado, a gente não faz nada. A gente vem pra cá, pro próximo. E vai fazer outro lequezinho. Ó, dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos. Ok? Vamos vir para o próximo. Ó, esse aqui, tudo fechado, não faz nada. Vem para o próximo. Novo lequezinho. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. Ó, como vai ficar, tá vendo? Essa primeira carreira é assim que a gente vai fazer. Todo fechado, não faz nada. Abertura, vem para esse. E vamos fazer outro lequezinho. Vocês já entenderam, né? Como é que é essa carreira. Ó, uma corrente, mais dois pontos altos. Ó, tá vendo como vai ficar? Essa carreira é totalmente assim. A gente vai trabalhar toda aqui, ó, toda a volta até chegar aqui pra terminar a carreira, viu? Quando a gente chegar aqui nessa parte aqui, meninas, do meio, ó, a gente vai fazer normalmente. Como eu falei, que a gente sempre puxa o fechado, pula o fechado e coloca no aberto. Quando a gente chegar nesse meio aqui, a gente vai fazer assim, ó. Aí, aqui eu fiz o lequezinho de dois pontos altos. Uma correntinha, mais dois pontos altos, tá vendo? Então, aqui, esse daqui a gente pula. É aberto, mas a gente pula. Porque a gente tá vendo que aqui, ó, tem um aberto de fechar, de colocar. Aqui tem um fechado e aqui tem um aberto. Então, a gente vai colocar nesse. Então, a gente colocou nesse, pula esse e vem pra esse. Então, eu quis só mostrar aqui essa parte aqui pra vocês, se na hora vocês ficarem com dúvidas. Aí, vocês já sabem que vocês vão pular aqui o do meio, viu? E aí, continua aqui do mesmo jeito. Vamos continuar. Quando você chegar aqui na parte azul da lateral, que você vai fazer aqui, ó. Nesse, coloca. Esse fechado, não. Nesse, coloca. Aí, você vai se deparar com dois juntos de coloca, né? Porque esse daqui, não. Então, como que você faz? Você simplesmente vai colocar nos dois, viu? Na lateral. Pra poder ela ficar com caimentozinho legal. Aí, aqui, eu fiz nesse e vou fazer nesse aqui também, viu? Eu não vou já puxar assim pra cá, porque ele pode ficar encolhido na lateral. Aí, não vai ficar legal, né? Quando você colocar. Aí, aqui, eu tô repetindo. Eu tô fazendo outro lequinho. Aqui, ó. Eu fiz um nesse e tô fazendo outro nesse, tá vendo? Eu faço nos dois. E daí, eu cheguei aqui. Aí, eu venho na correntinha. No terceiro pontinho da correntinha. E faço um ponto baixíssimo, ok? Então, a gente fechou a primeira carreira. Essa primeirinha, a gente fechou todinha. Agora, a gente vai subir aqui o corpo daqui da cintura. Como é que a gente faz? Daí, você fechou aqui com ponto baixíssimo. Você vai subir aqui mesmo três correntinhas. A gente subiu três correntinhas. Aí, eu coloco mais uma. Ficou quatro. E aí, eu venho aqui, ó. No meio do lequezinho. E vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Coloco mais um ponto alto aqui mesmo. E eu vou fazer o ponto de um Vzinho. Assim, ó. Dentro dos leques. Aqui, eu coloco uma correntinha. E venho aqui, ó. Nesse meio. Aí, aqui, ó. Nessa aberturinha que tem. Eu venho e faço um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, no meio do lequezinho. Eu vou fazer um V de novo. É um ponto alto. Uma corrente. E mais um ponto alto no mesmo local. Aí, uma corrente. Venho aqui no meio de novo. Se você quiser pegar aqui assim, você pode pegar. Eu vou pegar aqui assim, porque eu acho que fica mais bonitinho, arrumadinho. Aí, aqui. Uma correntinha. E vem de novo aqui, ó. No meio do Vzinho. Vocês entenderam? Uma correntinha. Vai ser basicamente isso. A nossa carreirinha, viu? Aqui, agora, outra correntinha. E aqui, de novo, no meio. Eu pego aqui. Uma correntinha. Então, aqui, ó. Vai ser sempre assim. No meio dos dois leques, eu faço um ponto alto e uma corrente. Aí, aqui. Dentro do leque, eu faço um Vzinho com uma correntinha no meio. Entre os dois leques, novamente, um ponto alto. Então, vai ser sempre assim, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um Vzinho. Um ponto A. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um Vzinho. Tá vendo? Ó o formato que vai ficar, ó. É assim que vocês vão fazer. Viu? Então, aqui, foi no meio. Aqui, é dentro do lequezinho. Eu vou fazer o quê? Um Vzinho de novo. Então, aqui, um ponto alto. Uma correntinha. E outro ponto alto dentro do mesmo lequezinho. Agora, uma correntinha. E aqui, ó. Entre os dois leques, eu venho aqui e coloco um ponto alto novamente. Entenderam, né? A gente vai seguir assim. Toda aqui, ó. Toda a abertura aqui. Viu? Essa carreirinha vai ser todinha aqui. Agora, até chegar aqui, de volta. Aqui, eu já dei toda a volta. Já cheguei aqui. Onde a gente começou com uma correntinha. E aí, eu vou vir aqui. Na terceira correntinha, eu vou fazer aquele ponto baixíssimo que a gente faz. Pra finalizar, ok? Agora, a gente vai subir a próxima carreirinha. Bem simples. Não tem dificuldade nenhuma. A gente vai fazer aqui, ó. Três correntinhas. Que funciona como um ponto alto. E vai fazer mais uma. Que é a virada. No caso, quatro correntinhas. A gente vem aqui em cima do ponto alto. E faz um ponto alto. Uma correntinha. Vai em cima do próximo ponto alto. E faz outro ponto alto. Mais uma correntinha. Só isso. Viu, gente? Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Só isso. E no caso, lembrando sempre que é ponto alto em cima de ponto alto. Viu? Que é pro trabalho ficar mais arrumadinho, né? Quando a gente coloca solto, ele fica de um formato. Quando a gente coloca ele em cima, sobre o próprio ponto, ele já fica com outro formato. Então, a gente vai fazer assim. Toda a carreira. Viu? Aí, aqui, ó. Aí, aqui, como tá ficando. Tá vendo? A gente vai dar toda a volta no trabalho desse jeito. Viu? Vamos fazer aqui mais carreirinhas na cor branca. Desse jeitinho. Ponto alto em cima de ponto alto, sempre com uma correntinha no meio. Entre cada ponto alto tem uma correntinha. Vamos trabalhar toda a carreira assim. Aqui, meninas. Eu comecei a segunda carreira desse mesmo ponto que eu tô fazendo. Olha como tá ficando, ó. Tá vendo? Como tá ficando bem bonitinho. Vai ficar bem arrumadinho a parte da cintura do short. Então, eu vou subir mais algumas carreiras aqui ainda de branco. Tudo desse mesmo jeitinho que vocês vão seguir. E na sequência que eu for subindo aqui essas carreiras, eu vou modificar a cor. Aí, eu vou colocar essa, que é a mesma daqui, ó. Que eu já mostrei a vocês e mostrei a numeração. Vou colocar essa, continuando o mesmo formato de carreira. Depois, eu vou colocar essa, que é a café com leite. E, por final, eu vou fazer uma última carreira com o azul, que é a base principal do short. Aí, eu vou fazer a última carreirinha desse mesmo jeito com o azul. E vou finalizar o acabamento na cintura com o azul. Mas eu vou mostrar tudinho a vocês. Eu só tô falando das cores porque eu vou continuar aqui subindo esse mesmo ponto. E aí, eu já vou mudar as cores quando chegar no tamanho ideal. Já, já eu volto pra mostrar a vocês como ficou com as cores. Então, meninas, aqui eu já fiz toda a parte do cos da cintura. Como eu tinha mostrado a vocês, olha. Ficou a parte branca. Ficaram aquela carreira que eu fiz do vezinho a primeira. A segunda. Mais três carreirinhas só de tela. Que é a tela um ponto alto com uma correntinha. Aí, seguiu na cor mostarda, duas carreiras. Depois, na cor café com leite, mais duas carreiras. E depois, na cor azul, mais duas carreiras. Tá vendo? Do ponto tela. Ficaram assim, ó. Essa quantidade. Daí, agora, aqui a gente vai fazer somente o acabamento. Para depois, a gente passar o cordão aqui, ó. Nessa primeira carreirinha de tela. Então, aqui, pra fazer o acabamento, a gente faz de forma bem simples. Deixa eu colocar pra cá, pra não atrapalhar a visão de vocês. A gente vai subir aqui, ó. Bem simples, tá vendo? Três correntinhas. A gente sobe. Faz um ponto alto aqui. Somente isso, viu? Três correntinhas e um ponto alto. Aí, a gente tem um aqui. A gente pula. A gente vem para o próximo. Aí, a gente faz um ponto baixo. E começa de novo. Três correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar da correntinha, ó. Pronto. Pula um e vem para o próximo. Somente isso, o acabamento. É um acabamento bem simples, ó. Três correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. A maioria de vocês já estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de acabamento, né? Que eu sei que a maioria das pessoas fazem assim. Pula um e vem para o próximo. Tá vendo? Bem simples. E o nosso acabamento vai ficar assim, ó. Vai ficar bem bonito. Então, vamos fazer ele aqui em toda a volta do short. Até voltar e chegar aqui. Para a gente concluir essa parte do acabamento, ok? Aqui, agora, eu já cheguei no final. Aí, você conclui toda a volta. E aí, você vem no pontinho que você iniciou. Aqui, eu venho aqui antes dele. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar. E uma corrente. Aí, você arremata a ponta. E finaliza. Agora, a gente vai fazer o cordão de passar aqui. Para concluir. Para fazer o cordão, você vai pegar a linha e vai medir 3,5 metros. Essa é a medida que eu tô fazendo o meu. Se você quiser um cordão maior ou menor, aí você coloca mais ou menos a metragem. O meu, eu coloquei 3,5. 3,5 metros. E aí, eu medi e coloquei 6 fios da linha Cleia. Aqui, ó. Eu tenho 6 fios, tá vendo? Da linha Cleia. Se você for fazer com a linha Anne, você coloca somente 3. Só 3. Para que não fique muito grosso. Então, aqui para o cordão. Deixa eu tirar o short aqui. Então, aqui para o cordão, eu vou fazer aqui ele na 2,5. Agulha 2,5. Que é o lado de cá. Aí, aqui eu vou iniciar uma correntinha, gente. Só isso. Já o formato que eu já mostrei a vocês, como eu faço. Só isso. Aí, aqui, ó. Puxo. Pronto. Essa ponta que fica aqui, ó. A gente corta. A gente faz assim, tá vendo? Depois, se você quiser colocar um tassel na ponta do seu cordão ou uma miçanga. Aí, você coloca para ficar bonitinho no short. Aí, aqui, a gente vai subir o cordão só fazendo a correntinha. Normal que a gente já faz. Esse é um tipo de cordão ideal para short, vestidos, né? Que tenham que dar aquela laçada na cintura. Aí, a gente vai trabalhar aqui toda a metragem que a gente mediu fazendo a correntinha. E esse será o cordão do short, tá vendo? A largura dele, a textura dele, assim, ó. Ele fica legal para seu cordão. E aqui na pontinha, você coloca a miçanga ou o seu tassel. O que você preferir. Para dar um detalhe no short, né? Então, vamos concluir aqui. E depois, vamos passar aqui no short. Então, eu concluí aqui o meu cordão. O meu cordão ficou com 85 centímetros. Ó. Se você for querer fazer um cordão maior, Você coloca o tamanho maior na hora de medir. Você coloca 5 metros, 6 metros. Depende do tamanho que você queira o cordão. Viu? Ou medir nas braçadas também, que é prático também de medir. Aí, aqui, após o cordão pronto, a gente vem aqui. A gente vê mais ou menos onde é o centro do cordão. E a gente vai passar ele, né? Normalmente, assim, ó. Você passa um para dentro e um para fora. Um para dentro e um para fora. Somente isso. E eu passo aqui, ó. Na última carreirinha de tela. E a gente vai passar o cordão todinho aqui em volta. Aqui, meninas. Eu já passei todo o cordão e puxei para que ele fique assim, ó. Aí, eu puxei ele e dei um nozinho para formar o formato da cintura. E ele ficou assim, tá vendo? Então, aqui é o nosso shortinho. Tá vendo? Esse modelinho aqui, gente, esse tamanho aqui é o tamanho 38. Como eu falei no início. Até 40, ele veste. Se, no caso, a pessoa quiser bem justinho e curtinho, ele veste o 40 também. Mas, para ficar folgadinho, bem soltinho no corpo, ele é o 38. Tá vendo? Gostaram? Se vocês gostaram, curtiram, deixe o like de vocês para mim. Compartilha com as amigas, com os amigos, para ajudar o canal a crescer. Viu, gente? Muito obrigada pelo carinho de vocês, por estarem aqui comigo. E vamos ficando por aqui, né? Eu vou cortar aqui a pontinha. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um super beijo para vocês. E boas vendas. Tchau! 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 Tchau!